Nossa galera, lá o cara botou o caminhão Ah, vou ver o marinho Olha só a custação Aplicado hein Estamos aqui quase chegando em O último pedágio da Régio Que são 10 horas e 15 minutos Hoje dia 18 de dezembro de 2014 Rodovia Régio que tem BR-116 Chegando próximo aqui a São Lourenço da Serra Último pedágio aqui antes de chegar em São Paulo Você viu ali? Provavelmente o cara Se perdeu ali naqueles cones Naquela obra ali Foi um ato complicado Por isso que eu digo Passar por essas obras aí Prestar bastante atenção aí Porque Essa sinalização aí não tá ali a toa não O caminhão aí no caminho O cara vem distraído aí Acontece tipo de coisa O cara perdeu o caminhão Perdeu tudo ali Bem complicado hein Prestar atenção aí galera Cuidar aí nessas Essas obras nas pistas aí O pessoal passa que nem louco aí Não respeita a sinalização Parece que não tem nada ali Vão se jogando em qualquer ritmo Não sei o que aconteceu né A gente não sabe nunca Um acidente Só mesmo um motorista Poderia saber o que realmente aconteceu Mas o feito que o acidente tá ali né Talvez poderia ter sido evitado Com um pouco mais de atenção e responsabilidade Mas é como eu digo né Ninguém tá livre disso De acidente O nome já disse É um acidente Mas Como eu sempre falo 99% Às vezes é A imprudência De que tá dirigindo Fica o registro aí então galera Então tranquilo aí 26 graus Tá um dia bonito Bem Bem movimentado o caminhão aí O pessoal tá tudo Agitado Serra do Cafezal Hoje ali foi Empurra e empurra de caminhão ali Que é Perfeito Falou galera Um abraço